Viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo de futebol 2021-2022. Hoje vamos, então, aqui fazer um joguinho, já que temos agora a saqueta das últimas aquisições. Vamos, então, utilizá-las para fazer aqui um joguinho exatamente a ver com isso, últimas aquisições e substituições. E vamos, então, fazer duas equipas, uma com os jogadores que apareceram desde o início da coleção e uma com os novos jogadores que apareceram. E eu também, desta vez, vou incluir os especiais, top aquisições e também craques para juntar, então, à equipa das últimas aquisições, porque eu acho que pode ficar, assim, um bocadinho fraquinho, não é? Mas vamos, então, fazer a abertura. Obviamente, também uma desculpa para vermos aqui mais 10 saquetas, portanto, 60 cromos. Vamos lá ver, então, como é que corre. Portanto, malta, recordar, para aquela malta que não viu aquele vídeo e deveria ter visto, claro, portanto, para terem aqui estas saquetas com últimas aquisições, o que é que vocês têm que fazer, malta? Irem a uma loja, como é óbvio, perguntarem pelo número da caixa, o número da caixa que está por baixo da caixa, e verem se começa por 502. Se começar, quase de certeza, não vou dar a certeza, como é óbvio, mas quase, quase de certeza, 99,999% de certeza que vocês vão ter cromos de últimas aquisições e substituições. Se não tiver o a começar por 502, esqueçam, é uma caixa antiga, não vale a pena comprar, porque, obviamente, ainda não tem qualquer dos novos cromos. Começamos, cá está, com um desses novos cromos, uma substituição, o Tabata, portanto, vamos, então, naturalmente, colocar para aqui, aqui, mais ou menos, para meio campo. Depois, temos, então, Henrique Gomes, aqui para a defesa, não sei, estava a ver se calhava aqui os jogadores, assim, mais reconhecidos, não é? Temos, cá está, Fábio Vieira, estamos aqui com bons jogadores, já, para a equipa das últimas aquisições. Temos Marítimo, obviamente, que isto não conta para nada, e também temos Gonçalo Ramos, Benfica, este, assim, já me parece alguma coisinha de jeito, não é? E, por fim, temos Marcos Edwards, também, que não me parece nada mal. Portanto, enfim, não me parece, assim, muito mal, vamos tentar, se calhar, colocar na vertical. E vamos a mais uma saqueta. Eu espero que caiba aqui tudo, porque não sei se caberá aqui tudo, mas espero que sim. Portanto, temos até mais uma substituição, que é o Patrick William, portanto, substituições, pelos vistos, já na primeira abertura, também começaram a sair muitas substituições ao início, e depois, de repente, é como estão a aparecer as últimas aquisições. Portanto, vai para a defesa, temos Anderson Carvalho, meio campo, depois temos Tiago Silva, última aquisição, cá está, a primeira última aquisição de hoje, mais um para meio campo, temos o Nathan, jogador defensivo do Boa Vista, temos Ricardo Horta, também, ótima aquisição aqui para a frente, e Abel Ruiz, do Braga, dois excelentes jogadores do Braga, a apareceram, então, aqui para a equipa. Portanto, já temos três avançados, e dificilmente alguém vai-lhes tirar o lugar. Vamos a mais uma saqueta. Temos até um Quaresma, Eduardo Quaresma, jogador emprestado pelo Sporting Autundela, portanto, podemos pôr aqui para a defesa. Temos substituição a Danielson, já temos aqui um avançado, também, para a equipa das últimas aquisições, cá está mais uma, Dela Fuente, para a defesa. Temos o Musa, bem, isto é só, últimas aquisições, fantástico, bora lá. O que interessa agora é os cromos novos, não é? Temos Kenji Gorré, jogador avançado, epa, mas já temos três aqui, isso dificilmente vai tirar, eu não vou colocar, não, nada contra o rapaz, obviamente, mas estes três, enfim, três grandes jogadores. Temos o Tremal, jogador, então, do Vitória, guarda-redes, já temos aqui um guarda-redes, falta aqui, é um guarda-redes deste lado. Não sei se vamos ter, porque eu não sei a lista agora de cor, nada mesmo, aliás, eu nem sei quais é que são os jogadores no geral, mas eu penso que poderá não haver guarda-redes, não sei. Enfim, temos, então, última aquisição de Tiago Silva, novamente repetido, naturalmente não podemos contar aqui. Temos Lázaro, é verdade, olha o Lázaro, Valentino Lázaro, jogador do Benfica, que para a defesa, sim, a defesa, pronto, ele é extremo, é um lateral, é muito ofensivo. Depois temos Vitória de Guimarães, isto é que não pode acontecer, como podem ver aqui por baixo, estão a ver? Não sei se conseguem ver, mas já está, pois, se calhar não dá para ver muito bem aqui na câmera, mas digo-vos já que aqui está demasiado branquinho, falta-lhe aqui aquele revestimento, não é? Aliás, vêm dois emblemas, Vitória e Moreirense, enfim, têm os dois o mesmo problema. Temos André Vidigal, meio-campo, e temos Telmar Canjos, também meio-campo. Enfim, eu geralmente, por vezes, gosto de fazer que, quando faço as equipas, que estejam nos lugares certos. Desta vez, eu, sinceramente, não tenho muita paixorra. Honestamente, não tenho muita paixorra para fazer, portanto, aquilo que sair, vejo coisas, acho que são os melhores jogadores para mim, e coloco aqui uma tática que poderá não ser assim a mais correta, mas, enfim. Temos, então, Arsenio, mais um para meio-campo, Colatas, obviamente, este vai entrar patrão da defesa do Sporting, capitão. Depois, temos Diogo Gonçalves, Benfica, excelente para a ala-direita, não é? Vamos, para agora, colocar aqui, enfim. Temos Rodrigo Pinho, cá está, Benfica, também. Portanto, já temos mais um avançado aqui para a equipa das últimas aquisições. Rafael Barbosa, Tondela, meio-campo, e, por fim, Diogo Costa, pois, quem é que acham que eu devo escolher, não é? O Termal, excelente guarda-reste também. Mas, Diogo Costa está com uma forma do Catano. Vamos a mais uma saqueta. Neste momento, acho que não estamos com as duas equipas. Aliás, não estão nada mais. Só falta aqui um guarda-rede, não é? Temos até um Nedur, Bessad. Depois temos o Bel Andrade. Enfim, isto também não vai entrar. Aqui nos avançados tem, calhar, alguém muito bom mesmo. Talvez tenha lá um Taremi ou algo assim. Depois temos o Bel Andrade, até um defesa. Eu, se calhar, vou deixar só aqui os jogadores que eu conheço, não é? Por exemplo, Coates, Diogo Gonçalves, Quaresma. Enfim, se calhar vou começar a retirar o ambiente muito nada, mais uma vez nada, contra estes jogadores. Nathan, posso deixar, que eu sei que é um excelente defesa. Temos, então, o Leão Andrade, como eu estava a dizer, Diogo, Figueiras, e temos, é verdade, especiais. Ainda não tinham saído nada. Temos, então, Força Ruki, Gonçalo e Inácio. Como eu estava a dizer, malta, eu vou colocar os especiais deste lado. Ah, então, não sei, porque esta equipa já está muito boa, não é? Eu tinha dito, os especiais, como estes eram menos, se calhar os especiais ficavam aqui bem. Eu vou colocar aqui no centro, agora fica aqui em baixo, que é para... ainda vou decidir. Temos o Makuta, jogador do Boa Vista, meio campo, não vou colocar, e André Franco, ou Estoril, também não vou colocar. Há muitos jogadores, eu deveria, se calhar, ser mais conhecedor de mais jogadores, não é? Olha, Gonçalo Ramos, repetido, enfim, mas isto é normal, nas chaquetas da Panini. Temos Miguel Silva, mais um guarda-redes, mais um bom guarda-redes, mas, lá está, Diogo Costa já vai estar. Temos André Almeida como substituição, André Almeida. Este André Almeida, eu já acho que, se me lembrar das épocas anteriores, ele já tem uma data de cromos, assim, de última aquisição, substituição, algo assim. Porque ele, geralmente, nunca faz parte da equipa, mas depois, de repente, lá se lembram. Ah, se calhar ele ainda joga qualquer coisinha. Então voltam a colocá-lo na equipa como substituição. Agora estava a ver, aí, o André Almeida anota-se mesmo. Ainda membro dele, rapazito, e agora já estava aí, cabelo branco e tudo, não é? O tempo passa. E ele não é assim tão velho também. Pensei que fosse mais velho até. Tenho 31 aninhos, mas já tenho os cabelinhos bem branquinhos. Oh, interessante. Acontece, há muitas pessoas assim. Acho que é melhor assim do que perder cabelo. Neste caso, eu tenho experiência própria. Digo já que preferi o cabelo muito mais assim branquinho do que sem cabelo. E é o meu caso. Vai acontecer a todos vocês, malta. Digo já. Uns mais, outros menos, mas enfim. Portanto, continuando. André Almeida, para, obviamente, lateral-direita. Depois temos Kofi Kual, meio de defesa. Epá, não, não vou colocar. Fernando Castro, mais um guarda-redes. Mas, de eu gosto, está ali seguríssimo. E mais um, aliás, André Silva. Infelizmente, não sei se haverá últimas aquisições guarda-redes com últimas aquisições ou substituições. Isto é o que está a falar muito rápido. Mas, pronto, temos então Luís Santos, meio campo. Temos Filipe Ferreira, defesa. Mais uma última aquisição para a defesa, o Boateng. Mais outro, aliás, Paulinho. Mas este aqui do Moreirense e defesa. Depois temos Lucas Silva e temos Tiago Tomás para o ataque. Bem, vejam bem. Quer dizer, eu sou do Sporting. Gosto muito do Tiago Tomás, TT. Mas, destes três, Epá, não sei. Entre Gonçalo Ramos e Tiago Tomás. Uh, é complicado, é complicado. Eu acho que vou fazer assim, vou fazer assim. Isto nada contra o Braga, mas acho que vou retirar o Abel Ruiz, que também é um excelente avançado. Mas só para termos aqui um de cada equipa. Depois, para terminar, já tinha dito, Lucas Silva. Enfim, mas para ser mais justo, não é? E lá está, para aqui puxar um bocadinho aqui, ser um bocadinho parcial para o meu Sporting, não é? Temos até um Bruno Costa, meio campo, vamos colocar aqui. Steven Vitória, excelente defesa, também se calhar podemos colocar para aqui. Temos Abdu Conté, mais um de defesa, mas este não vou contar. Roger Fernandes, o puto, tem, olha, vejam bem a idade dele. 2005, ele tem 16 aninhos. Acabadinhos de fazer, malta. 16 aninhos, vejam bem. Isto, obviamente, se ele não se estragar, temos aí um bom jogador para o futuro. Mas vamos colocar a tom aqui. Depois temos Eugênio e também temos Francisco Teixeira. E vamos à última saqueta. Como eu estava a dizer, especiais saiu um, neste momento, que foi o Gonçalo Inácio. Não posso queixar de últimas aquisições e substituições. Saíram bastantes, mais que na outra abertura. Mas os especiais também contam, não é? Temos até o Lucas Fernandes, do Portimonense. Temos Sema Velázquez, do Eroca. Cá está, Ricardo Sgaif, finalmente. E este, naturalmente, dá jeito. Para a direita, mas também já temos o Diogo Gonçalves. Enfim, já vemos. Depois temos Chiquinho, última aquisição para o meio-campo. Temos Marcos Paulo e temos André André, que também vamos colocar para aqui, para o meio-campo. E pronto, malta. Portanto, foi a abertura de hoje, pouquíssimos especiais. Apenas dois especiais, mas muitas, muitas, últimas aquisições e substituições. Por isso é que eu estava com algum receio que não saíssem assim tantas. E tínhamos, então, que usar os especiais para juntar aqui um bocadinho mais à equipa. Infelizmente, não saiu, foi um guarda-redes. Eu, como volto a dizer, não sei se há guarda-redes nas últimas aquisições e substituições. Podem dizer aí nos comentários, que os deu a ir ver, não é? Mas desculpa, malta. Mas como eu estava, então, aqui a ver, portanto, lá está, saíram bastantes. Até podemos contar três aqui. Aliás, vamos tentar dois aqui. E depois, aqui, para o make-up, saíram cinco, certo? Portanto, sete. E na defesa, assim, não bastantes, tivemos quatro. Mais sete. Quatorze, malta. Portanto, quatorze no total. Parece-me muito bom. Portanto, neste momento, abrirei vinte saquetas. E tenho vinte e seis. O que é excelente. Excelente. Não sei se... Não serão todos diferentes, como é óbvio. Vocês viram que hoje, por exemplo, saiu o repetido do Tiago Silva. Mas, mesmo assim, a grande maioria, como é óbvio, acho que será diferente. É o que eu digo. Se calhar, com uma caixa, vocês conseguem acabar a coerção. Não garanto, como é óbvio. E, aliás, nunca aconteceu isso nas últimas edições. Muito. Acho que conheci, se calhar, um, dois casos em que isso aconteceu. Mas, geralmente, não acontece, malta. Portanto, mesmo assim, acho que ficam muito, muito próximos de terminar. Vamos, então, aqui fazer rapidamente as equipas. Vamos começar aqui por esta normal. Tivemos, então, aqui o Diogo Costa para guarda-redes. Se calhar vamos escolher ali um guarda-redes normal para colocar aqui nas últimas aquisições, só para termos uma equipa com guarda-redes. Aqui para a defesa. Vamos, então, deixar... Vamos tirar o Nathan. Pronto. Vamos tirar o Steven Vitória. Pronto. E vamos deixar, obviamente, coates para o centro. E, provavelmente, o Quaresma tem de ser. Vamos colocar assim. Fica, então, assim. Os jogadores que eu mais conheço, como é óbvio. Se calhar o Jogai, eu vou adaptar aqui para... Ou o Diogo Gonçalves, tanto está. Mas, pronto. O Diogo Gonçalves, sim. É mesmo para a direita. Sim, sem dúvida. Portanto, o Ricardo Jogai também. Enfim, tanto dá. São os dois votos atrás direitos. Um fica adaptado aqui para a esquerda. Vamos tentar colocar isto bem. De forma a que caiba tudo aqui no ecrã. Não cabe assim tanto. Mas, pronto. Depois, para aqui. Vamos ter que fazer três. Sim, porque não vou retirar estes três, como é óbvio. Três aqui do meio campo, que até saíram até bons jogadores. Tivemos Bruno Costa, Marcos Edores e André André. Está escolhido. Pronto. Eu sou os jogadores que eu mais conheço. Rafael Barbosa também é bom, claro. Mas os jogadores que eu mais conheço ficam tão assim. Portanto, o Bruno Costa, se calhar, no centro. André André, se calhar, mais para a direita. Marcos Edores, mais para a esquerda. Acho que o Marcos Edores é mais para a esquerda. Depois, aqui no ataque, Gonçalves Ramos, Tiago Tomás, Ricardo Horta. Obviamente, Ricardo Horta, se calhar, por uma das aulas. Tiago Tomás, se calhar, também mais por uma das aulas. Deixo o Gonçalves Ramos aqui na frente do ataque. Depois, aqui para... Aqui, vamos agora. Escolher rapidamente é aqui um guarda-redes. Guarda-redes bons que saíram. Está aqui, guarda-redes. Miguel Silva também é bom, claro. Mas acho que tinha saído, assim, um que eu gostei mais. O Thermal. Não sei. Substituição. Estes também saíram agora. Não, este acho que é antigo, exato. Este é da outra abertura. Mas, sim, eu tinha a ideia que tinham saído melhores cromos, neste aspecto. Ou, pelo menos, um guarda-redes mais conhecido. Agora, estava aqui a ver. Mas, se calhar, vou mesmo usar até o Miguel Silva. Pronto, tem de ser. Portanto, o Thermal. Não sei. Mas vou usar o Miguel Silva. Porque acho que é... Nem sei a idade dele, exato. Mas já está, assim, um bocadinho mais velhote. Mas tinha muita... Era muito promissor. Mas acho que acabou por não vingar muito. Mesmo assim, eu vou deixar aqui. Só mesmo pela piada. Para a defesa. Aqui, vou deixar o André Almeida, claro. Vamos deixar, se calhar, o Patrick William. O Lázaro. Se calhar, fica aqui na esquerda. Vai precisar de ser mais para a direita. E depois, aqui para o centro. Agora, para ser honesto, não conheço os jogadores. Onde é que eles jogam? Eu vou pela altura. Geralmente, a altura, quer dizer que é mais defesa central. E a gente está a precisar mais aqui de uma defesa central. Portanto, vamos usar o Boateng. Pronto, fica o Boateng. Portanto, o Boateng fica como central, juntamente com o Patrick William. E o Lázaro, depois, aqui deste lado. Depois, o que é que tivemos mais aqui? Ou então, podemos usar o Gonçalo Inácio. É verdade. Podemos usar o Gonçalo Inácio. Estava ali com a coisa do Ricardo Gai. Mas podemos até usar o Gonçalo Inácio aqui para este lado. Fica injusto, não é? Um especial para este lado, um especial para este. Portanto, vamos tirar o Boateng e vamos colocar o Gonçalo Inácio, que até é um jogador de pé esquerdo. Apesar de, no Sporting, jogar mais para a direita. Mas, acho que fica assim. Fica justo. Depois, aqui para meio campo. Vamos, então, aqui escolher quatro. Vamos deixar aqueles dois avançados. O Danielson e o Rodrigo Pinho. Aqui vamos escolher o Roger. Acho que merece. O Puto. O Puto maravilha. O Puto é da esquerda. Joga na esquerda. Chiquinho. Pode ser. Fábio Vieira tem de ser, sem dúvida. Tabata também merece. Que foi importante agora no último jogo. Ou no último, já nem me lembro. E depois, olha o Tiago. Se eu vou ao Chiquinho. Epá, para ser honesto, eu vou pelo Chiquinho. Pronto, tanto está. Tabata pode ficar aqui. Chiquinho fica aqui. E pronto, malta. Portanto, fica assim. Portanto, um 4-4-2. E aqui, neste lado, um 4-3-3. Portanto, acho que não ficou assim uma equipa nada má. Não ficaram assim muito longe das posições originais. Penso eu. Mas espero, então, que tenham gostado aqui mais este vídeo. Malta, sim, já sabe. O vosso gosto é muito importante, como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Claro, subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito. Encontramos, então, em mais vídeos. Ok, malta? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.